Hoje de manhã eu acordei pensando sobre se tá valendo a pena todo esforço que eu faço na profissão. Eu comecei a trabalhar como barbírio nos meus 13 anos de idade. Hoje eu tenho 19 anos, já tenho praticamente 6 anos nessa profissão. E muitas vezes na minha vida eu me perguntei, será que tá valendo a pena? Será que essa profissão vai me levar pra um lugar que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Talvez você também tenha feito essa mesma pergunta. Talvez você já esteja pensando em desistir agora, ou já pensou em desistir alguma vez. Todo mundo que começa na profissão de barbeira tem aquele momento difícil, que muita gente critica, que você acha que você não tá evoluindo, que você parece que nada tá indo a seu favor. Às vezes o cliente não quer acordar com você, às vezes você é maltratado, muitas coisas ruins acontecem. Talvez você esteja se identificando agora, você te fala uma coisa. Quando eu descobri que o que eu precisava era ter um alvo e um objetivo pra chegar onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, na verdade, porque eu ainda não alcancei o meu alvo. E todas as vezes que eu penso em desistir, que eu me lembro desse alvo, eu penso, não, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. E eu lembro do que eu já passei pra chegar onde eu tô hoje. Então eu quero te dizer uma coisa, se você quer chegar em algum lugar, não importa a sua área, não importa como você esteja agora, dê o seu melhor. E lembre-se de onde você saiu e aonde você quer chegar. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aí, na verdade eu vou responder algumas perguntas lá do meu Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá e eu vi que as perguntas são bem relevantes. E eu achei interessante trazer aquelas perguntas lá do meu Instagram pra aqui pro meu canal no YouTube. E eu espero que a pergunta daquelas pessoas lá, responda umas 10 perguntas aqui, sirva pra ajudar você a abrir aí. Porque às vezes tem dúvidas de uma pessoa que serve pra várias pessoas. Mas antes, eu vou pedir pra você aí que é novo por aqui, se inscreve no canal. A gente tá com a meta de chegar 100 mil inscritos nesse canal no YouTube. E vai ser muito legal se você me ajudar a alcançar essa meta. E a melhor coisa, é gratuito. Você não paga nada pra receber os meus conteúdos aqui que eu vou estar postando semanalmente. Deixa aquele like, que vai ser uma forma de você patrocinar o meu vídeo, né? É muito legal, muito importante deixar o like. Então deixa o like com vontade pra o YouTube entender que esse conteúdo que eu tô passando aqui é relevante e que entregue pra muito mais pessoas. Porque não adianta nada eu ajudar você ser, só você ser ajudado e não ajudar outras pessoas. Então deixa o like no vídeo pra o YouTube ajudar milhares de pessoas ao redor do mundo, beleza? Comenta aqui abaixo no vídeo o que você achou. Galera, antes de eu responder as perguntas, quero falar pra você que agora, no dia 13 de agosto de 2020, eu vou estar realizando um workshop gratuito, onde eu vou estar mostrando técnicas que eu usei pra chegar até onde eu cheguei, pra construir minha barbearia, técnicas pra alavancar o meu negócio, conseguir ter mais clientes, pra fazer um fade legal, um post bacana, tá certo? E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, o link pra você se cadastrar pra workshop gratuito. É gratuito, você vai botar o seu e-mail, você vai entrar lá no grupo pra você ficar ciente na hora da live, que vai ser realizada na semana que vem. Vai ser na semana que vem agora, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas se você tá assistindo antes do dia 13 de agosto de agora de 2020, já faz seu cadastro, entra no grupo gratuitamente, e no dia 13 eu tô esperando você lá no meu Instagram, ao vivo, pra gente tá trocando a ideia nesse grande workshop. Vamos pra primeira pergunta. Pergunta do Vini, Vini R. Costa. Uma dica pra quem vai começar? Rapaziada, uma dica pra quem vai começar agora é investir principalmente no seu conhecimento. É muito importante você estudar antes de você fazer as coisas. Eu vejo que tem muitas barbeiras, muitos barbeiras que chegam lá no meu Instagram e falam, Isaac, me explica aí como é que eu faço pra abrir uma grande barbearia, me explica aí como é que eu faço pra comprar máquina melhor, pra mudar a bancada. E às vezes essa pessoa não tem nenhum trabalho legal, entendeu? Então é muito importante você investir na qualidade do seu serviço. Você investir em você aprender a fazer um fade legal, em você fazer uma pigmentação, um penteado legal, entendeu? Porque não adianta nada você ter uma estrutura bacana e você não saber fazer o corte. Porque tipo assim, a barbearia é você saber trabalhar. Se você sabe cortar cabelo, em qualquer lugar você pode trabalhar. Se você pode trabalhar na varanda de casa, se você tem um corte bacana, você corta o cabelo de um cliente, você corta o cabelo de um cliente. O cliente gosta, ele vai indicar pra outras pessoas. Se ele sai mais que satisfeito, ele vai indicar pra um máximo de pessoas que ele puder. Porque o corte de cabelo é a vitrine do seu negócio, tá certo? Então aprenda a trabalhar primeiro, pra depois você investir em uma barbearia. Pergunta do G do corte. Passeio, tô querendo abrir uma barbearia, só que tô com receio, porque na minha cidade tá cheio. Meu Deus! Pessoal, é o seguinte, a rede da barbearia nos últimos tempos vem crescendo brutamente. Tá tendo muita barbearia porque é uma coisa que você consegue dinheiro rápido, beleza? Se você trabalha bem, você consegue dinheiro rápido. E quando a gente tem crise, crise como aconteceu agora, no ano que vem certamente a profissão que vai dar vai ser profissão na área de beleza e comida. Porque comida e beleza é uma coisa que nunca para de ter, entendeu? Então, não importa, respondendo aqui a pergunta do G do corte, não importa quantas barbearias tem na área, entendeu? O que importa é o jeito que você vai atender o seu cliente. Porque assim, cada cliente gosta de cortar com uma certa pessoa. Se você tem um cliente, você vai ter um cliente de fidelidade, que já tá com você há muito tempo, pode ter certeza, irmão, que ele não vai te abandonar. A não ser que você vacile com ele, trate ele mal, entendeu? Mas se você trata ele bem, do jeito que ele gosta, ele vai estar com você. Então, você tem que construir a sua clientela. Vem aquela pergunta, a primeira pergunta aí, que foi, como devo começar? Uma dica para quem quer começar. Primeiro, comece em casa, já que você mora no seu bairro, comece em casa. Corta o cabelo dos seus amigos, seus amigos vão indicando. Na hora que você alcançar uma clientela, que a galera começar a já ter confiança em cortar com você, você vai e abre uma barbearia. E o que importa não é preço. Não vai tentar botar um preço mais baixo. Claro que se você cortar na varanda de casa, o preço vai ser um pouco mais baixo. Mas quando você abrir uma barbearia, não vai querer colocar o preço mais barato do que o seu concorrente. Porque quem vem por preço, por preço volta, entendeu? Então, você pode até botar um preço bem baixo na sua barbearia, mais baixo do que o da sua localidade. E vai vir cliente cortar com você. Só que quando você experimentar aumentar, no mínimo, R$2 no seu corte, a maioria vai parar de cortar com você, entendeu? Então, foque na qualidade do seu serviço, foque no bom atendimento e não foque em preço, beleza? Foque em qualidade e não foque em preço. E não se preocupa, porque a profissão da barbearia é ampla. E tem trabalho para todo mundo. Se todo mundo trabalha bem, todo mundo tem cliente. Pergunta do Fabiano Luizchi. Eu não sei como é que fala o nome dele, mas vai aparecer aí na tela. Como aprender a cortar cabelo do zero? Mano, essa pergunta é bem simples de responder. Como você aprender a cortar cabelo do zero, é só você se matricular em algum curso. Ou então você mesmo ir treinando pelo YouTube ou alguma coisa. Mas eu aconselho que você se matricule em uma escola de barbeiros. Hoje é bem mais fácil para você se matricular na escola de barbeiros. Quando eu comecei, eu comecei com o meu pai. Meu pai estava me ensinando e eu fiquei pesquisando aqui no YouTube, entendeu? Mas se eu tivesse a condição de entrar na escola de barbeiros no início, eu entraria. Então se você está começando agora do zero, invista no seu conhecimento. Já é complementando a primeira pergunta. Pergunta do FalaTu, Wallace. Você me indica um curso de quantos meses, Wallace? Isso é uma coisa muito relevante. Eu não posso te indicar um curso de tantos meses, porque eu não sei o seu grau de conhecimento. Eu não sei como está o seu nível na barbearia. Agora uma coisa eu posso te dizer. Não importa o tanto de meses que você vai estar estudando, mas sim importa o tanto que você vai praticar. Porque quanto mais você pratica, mais você aplica o que você está aprendendo, mais você aprende. E nunca para de estudar. Barbeiro não para de estudar. É que nem professor. Todo ano, o professor na escola, todo ano sai um assunto novo, sai uma história nova, sai um negócio novo. Então todo ano ele tem que estudar. Então é a mesma coisa na nossa profissão da barbearia. Todo ano sai uma tendência nova. Sai um corte novo, um penteado novo. E se você não continua subindo a escada junto com o mundo, se você não se atualiza todos os anos, você fica para trás. E como é que a gente faz para se atualizar? A gente estuda. Então quanto mais você estuda na área da barbearia, você vai ter um rendimento melhor. E não é só estudar. Você tem que colocar em prática tudo aquilo que você estuda. Vamos lá para a próxima pergunta. Teus Gomes, como você iniciou tudo isso? Cara, eu não vou responder detalhadamente de como eu iniciei na área da barbearia. Mas tem vídeo aqui no meu canal que eu já expliquei um pouco da minha história. Quando eu comecei, eu comecei na cadeirinha de plástico, eu tinha espelhinho de mão. Era uma máquina daquelas britâneas, que era 50 contas e eu cortava com um kit, entendeu? Com um kit da máquina, tislinhinha daquelas de plástico, entendeu? E eu comecei lá no ano de 2014. Eu tinha 13 anos de idade e comecei cortando o cabelo dos meus primos. E daí a gente começou evoluindo, evoluindo. E eu estou chegando aqui, né? E tenho que evoluir ainda muito, muito mais. Mas eu não sou praticamente nada ainda para o tanto de pessoas que existem no mundo aí afora. Pergunta do Lucas Barbeiros, 231. Barbeiro se aposenta? Cara, então, existe uma parte chata que muitos barbeiros não comentam. Que é o negócio do meio, do empreendedor, CNPJ, negócio com governo, imposto, entendeu? Se você trabalha com barbeiro informal, você não vai se aposentar na carteira como barbeiro, entendeu? Agora, se você cria o seu CNPJ, MEI, como microempreendedor individual e coloca lá a categoria que você trabalha como barbeiro. Você vai contribuir, sua contribuição no mês, os impostos lá. Você vai contribuir, você vai pagar o imposto anual, declarar imposto de renda. E com 30, eu acho que a partir de 15 anos, 15 anos de contribuição de imposto lá, você pagando todo mês. Quando você fazer os 65 anos, você vai ter direito à aposentadoria. O legal de você pagar o imposto é porque caso aconteça uma coisa, tipo, guardeiro, a gente sabe que a gente ganha se a gente trabalha. Se a gente não trabalha, a gente não ganha, né? Então, já pensou se a Luz Livre, a gente quebra uma perna? A gente não pode trabalhar porque a gente tem que ficar em pé, não é verdade? Quando você contribui com o governo, você está lá pagando seus impostos certinho, você consegue receber esse tempo que aconteceu isso. Agora, se você trabalha informal, você não tem seu CNPJ, sua empresa não é registrada, você não consegue se aposentar como barbeiro, beleza? Mas para se aposentar é um pouquinho meio complicado, né? Porque daqui para 65 anos, no Brasil, é difícil de se aposentar. Próxima pergunta. Breno Barbeiro, BRM. Como conseguir mais clientes? Manda salve para Uberlândia, Minas Gerais. Salve, galera de Uberlândia, Minas Gerais. Tamo junto aí, toda barbeira, né? Que me acompanha aqui no canal. E respondendo a pergunta do Breno, como conseguir mais clientes? Como eu falei, a alma do seu negócio é o seu corte de cabelo. Só que também tem outro requisito que é as redes sociais. Antigamente, entregar conflito era o que fazia acontecer. Hoje em dia, a galera não costuma ler conflitos como linha antigamente. Qual que é a alma do negócio? O Instagram. Então, se seu negócio não está no Instagram, não está no YouTube, não está no Facebook, é muito difícil de você conseguir mais clientes, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a divulgar os seus negócios na internet. Você vai começar... Fez um corte? Tira uma foto. Coloca lá no Instagram. Tira uma foto com o seu cliente. Tira uma foto lá você fazendo o corte, porque a galera gosta de ver se é você mesmo que está fazendo, entendeu? E capricha, mano. Capricha nos seus cortes de cabelo. Do seu melhor. Faça um bom atendimento. Porque eu tenho certeza que os seus clientes vão começar a indicar outras pessoas para eu ir cortar com você. Pode botar fé nisso. Faça o que eu estou lhe dizendo e que rápido, rápido você vai conseguir mais clientes. Invista no seu Instagram, que é a sua alma do negócio, e no corte de cabelo. Faça um corte de cabelo bacana, que eu tenho certeza que vai voltar muita gente para cortar com você. Matheus 26. Magic Clip com fio e a Detailer com fio é boa para começar? Cara, é uma máquina boa para começar, só que porém, quando a pessoa está começando, a pessoa não tem muito dinheiro. Então, é um investimento um pouquinho alto, entendeu? Eu aconselho para quem está começando agora do zero, que nunca trabalhou como barbeiro, você adquirir uma máquina normal clássica, que é bem baratinha, aquela maquininha amarela. Eu tenho certeza que você não vai gastar muito. Dá para você começar e fazer um corte bacana. Então, a maquininha de acabamento, pô, maquininha de acabamento com preço bacana agora, você poderia comprar a GTX, geralmente a gente usa um pouquinho, não gasta muita coisa, mas é sempre legal a gente investir um pouquinho na maquininha de acabamento também. Mas se não tiver condições de comprar a maquininha de acabamento, começa só com o UAU clássico. Mas se você já tiver condição de comprar uma Magic Clip com fio e uma Detailer com fio, investe na Detailer com fio e na Magic Clip com fio. Mas eu não aconselho para quem tem pouco capital. Para quem tem pouco capital, compra a Classic, beleza? João Vinícius, ganha bem? Cara, barbeiro, você só vai ganhar bem se você trabalhar. Como eu já tinha falado antes, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, se você tem um engajamento legal, se você tem uma clienteira legal, e você também fornece um trabalho de uma forma boa, é certo que você vai conseguir ganhar bem sim. Pessoal, é o seguinte, foram muitas perguntas que teve lá no meu Instagram, tá certo? Eu respondi algumas perguntas aqui porque eu achei mais relevante, e que eu vejo que muita gente anda me perguntando isso lá no meu Instagram, tá certo? Mas se você gostou desse estilo de vídeo, que eu não sou de costume em postar vídeo assim no meu canal, mas se você achou legal, a ideia bacana, comenta aqui abaixo se você quer mais vídeos como esse, comenta o que você achou, se ficou alguma dúvida, que eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo vocês e dando um total suporte. Não esquece de se cadastrar para o workshop que vai acontecer agora no dia 13 de agosto, beleza? Se você está assistindo o vídeo antes do dia 13 de agosto, é importante que você se inscreva, para que você não perca esse conteúdo que eu vou estar aprofundando a mais sobre o conceito de barbearia. O link está aqui na descrição, o primeiro link na descrição, faz o seu cadastro gratuitamente para você ficar avisado no dia da live, no dia do workshop, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixa o like e se achar legal, compartilha aí com seus amigos barbeiros, para eles verem essas dicas aqui e que absorvam alguma coisa de valor, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.